Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar pela primeira vez em Mossoró para falar, para fazer palestras. Teve uma época que nós morávamos em Recife e viajávamos sempre de Fortaleza a Recife. E a gente adorava parar aqui em Mossoró, muitas vezes ali no Hotel Termas, que é realmente uma maravilha. E poder estar aqui hoje com vocês, é uma alegria muito grande desse povo amigo, nordestino. Tenho muitos amigos aqui no Rio Grande do Norte. Quero agradecer a todo o apoio da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Parabenizar o CRE, a Coordenação Regional Oeste, que está realizando a 29ª Semana Espírita de Mossoró. E agradecer a todos vocês pela presença na noite de hoje. Os temas desse evento são um sonho para mim, porque eu sempre quis que tivéssemos palestras explicando o que é o Espiritismo. As noções básicas sobre Deus, Jesus na visão espírita, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a visão da morte. Tantas belezas que a gente sabe que o Espiritismo já nos esclareceu, mas que ainda não chegaram essas belezas a muitos outros corações. E como é bom poder fazer um evento em que a gente pode convidar a família, os amigos, mesmo aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, para estar aqui ao nosso lado, aprendendo, somando, trocando ideias e aprendendo um pouco mais dessa doutrina que nos fala também de Jesus de Nazaré. Então, na noite de hoje, nós vamos iniciar falando sobre o que é Deus. Amanhã, pela manhã, nós faremos um seminário sobre o céu e o inferno, estados de consciência. Será que são estados de consciência? Qual a visão da doutrina espírita sobre a justiça divina? E à noite, nós vamos aqui encerrar o nosso encontro, falando sobre Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade. Quando então a gente vai fechar essas três apresentações, não é? Nós já tivemos aqui nos outros dias, expositores e muitos artistas queridos se apresentando. Tivemos a apresentação do filme Deixe-me Viver, maravilhoso, em defesa da vida, baseado na obra de Luiz Sérgio. Hoje, o nosso querido Lourenço Barros nos falou sobre qual o objetivo da reencarnação. E nós tivemos a notícia que ele teve uma honra muito grande, porque Edivaldo Pereira Franco, certa vez, disse a Joana de Ângeles, que ele se encantava com os primeiros cristãos, não é? Com os grandes missionários. E ele queria muito um dia desencarnar trabalhando para Jesus. E Joana disse, Edivaldo, não é para todo mundo, não. Não é todo mundo que tem essa honra. Então, que bom que esse nosso irmão completou a sua tarefa. Sabemos que o momento da morte é um momento pré-determinado, com exceção dos casos de suicídio. Ele, então, encerra a sua jornada trabalhando para Jesus, divulgando a doutrina espírita. Companheiro querido, muito dedicado, que está fazendo um trabalho muito bonito com o Nando Cordel, sobre a paz, várias palestras. Deixar o nosso abraço para ele. Eu tenho certeza que ele está muito feliz de ter cumprido sua missão e muito feliz que o evento continue. Todos nós felizes com a certeza da imortalidade da alma. Porque só existe vida. E vida em abundância. Então, depois nós tivemos o próprio Litz Angel falando um pouquinho sobre mediunidade com Jesus e sobre o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Também, na outra noite, sobre a morte e seus mistérios. E hoje, então, vamos falar sobre o que é Deus e amanhã Jesus modelo e guia à noite. De manhã, vai ser um seminário aqui mesmo, não é? À tarde. Melhor ainda que eu posso dormir um pouquinho mais. À tarde. Vai ser aqui mesmo? Na Casa do Caminho. Quem quiser participar, no Centro Espírita Casa do Caminho, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o céu e o inferno. Vamos tirar o medo de ir para o umbral. Quem tiver medo de ir para o umbral, aproveite. Vá lá conferir na Casa do Caminho amanhã. De que horas? Partido às 14h30 até às 17h? Até às 17h. Tá bom? Fica o convite também, a entrada franca, para vocês participarem. Bom, e como nós estamos celebrando os 160 anos da chegada do Espiritismo, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós vamos ler uma poesia de um espírito amigo, ele não se identificou. Eu não sou médium ostensivo, foi pela inspiração. Eu vou pedir que o nosso amigo passe lá os slides, porque o nosso passador de slides não está alcançando lá o computador. Está congelada lá a imagem? Você quer descongelar? Agora foi. Coloca Ctrl L. Isso. Então ela se chama Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Se ele puder colocar a música de fundo, a música Keno e D maior, está naquela pasta, Nazareno, é só procurar. A música Keno e D maior vai ser uma música de fundo, para a gente ler a nossa poesia. Pode ser mais baixinho. Pode ser mais baixinho. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombreguerra, discórdia e desalento. Implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refúgio a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos círculos cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam osanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail. Os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia, esparja a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. não somente pregar, louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Fica o convite desse Espírito Amigo, Espiritismo, 160 anos de amor e luz, a música Quem é no Indemaior, de Paxa e o Bel. Então, vamos lá, vamos começar? Aí já pode tirar a música, a gente vai, primeiro, dizer da bibliografia, volta um slide para a gente. Volta um slide. Bom, a bibliografia que a gente vai utilizar no nosso estudo de hoje, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, publicado e organizado por Allan Kardec. Depois, há uma das obras também, das obras básicas, chamada A Gênese, que tem como subtítulo Os Milagres e as Profecias de Jesus segundo o Espiritismo, quando Kardec também aprofunda na questão das causas primeiras, sobre Deus, sobre providência divina, além de entrar nas profecias e nos milagres. também vamos utilizar alguns textos da Bíblia de Jerusalém, da editora Paulos, o livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora da Federação Brasileira, e o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier. Também vamos utilizar a tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, atualmente publicada pela editora da Federação Brasileira. Bom, no nosso estudo de hoje nós vamos tentar falar sobre a evolução do conceito de Deus, qual o conceito espírita sobre o Criador, quais são os atributos, as qualidades do nosso Pai Celestial, quais seriam algumas provas da existência de Deus, como está em O Livro dos Espíritos, será que o Espiritismo acredita no panteísmo? Deus deve ser, como é que Deus deve ser adorado? Nos templos, nas igrejas, nas montanhas, na Terra Santa, ou será que é em Espírito e Verdade? Vamos trazer alguns conceitos do livro O Consolador, e o homem é criado à imagem e semelhança de Deus? Vamos ver isso também hoje, não é? Vamos nos perguntar se Jesus é Deus para o Espiritismo, quem é, ou o que é, o Espírito Santo, ou os Espíritos Santos, não é? A Santíssima Trindade, o que é que a gente pode falar sobre a teologia católica da Santíssima Trindade, também abraçada por algumas igrejas protestantes? E Jeová, ou Javé, ou Iavé, é o mesmo Deus do Espiritismo? É o mesmo Deus criador de todo o universo? A salvação é pela fé ou pelas obras? Ou pela fé e obras? Não é? Será que Deus castiga? A gente vai interrogar isso também, e vamos encerrar estudando a parábola do filho pródigo, numa perspectiva um pouquinho diferente, e encerrar com a poesia Onde Está Deus? Então, a gente tem muito material de estudo, vamos ter que correr um pouquinho para ver lá. Esses slides eu vou pedir para passar por causa do tempo, esses do Eurípides e Barçanufo. O Eurípides faz uma definição belíssima sobre Deus. Agora sim. Primeiro, pessoal, a gente vai fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, que a grande maioria das pessoas que criticam o Espiritismo não são pessoas isentas. Muitas vezes são padres, são pastores, e como eles recebem remuneração de suas igrejas, eles precisam defender a própria igreja, precisam defender a teologia que a igreja adotou com base nas Escrituras. No Espiritismo, ao contrário, é uma doutrina, uma filosofia e uma religião, mas somente no sentido amplo da palavra, que não remunera os seus dirigentes, os seus diretores, os seus trabalhadores, nós somos todos voluntários. Então, no dia que eu me convencer que a doutrina espírita está equivocada, não vou ter nenhuma dificuldade de sair dessa doutrina e procurar outra religião, porque eu não dependo dela financeiramente. Não é? Então, a gente respeita muito todas as religiões, mas estou só esclarecendo que algumas pessoas atacam muito o Espiritismo porque dependem do salário da igreja, dependem do dízimo que recebem, daquele percentual que a igreja arrecada. É importante a gente saber disso, não é? se a pessoa é isenta ou não. É como, às vezes, o pessoal que vai falar sobre aborto ou falar sobre drogas. Às vezes, estão recebendo financiamento internacional para conseguir a legalização do aborto ou das drogas em nosso país. Então, só para vocês saberem disso. E seguem ordens, também, da sua instituição religiosa. Vamos avançar um pouquinho mais. costumam ser fundamentalistas, atentando-se para a letra que mata, ou seja, a interpretação literal e não ao Espírito que vivifica. Então, muitas vezes, se perdem na interpretação literal fechada. não verificam tudo o que está a mais, tudo o que foi estudado pelos rabinos, pelo contexto da época, as expressões que eram características da região, dos tempos, dos lugares. Não analisam como o próprio Talmud recomenda quando você vai estudar a Torá para os judeus. Se você encontrar um versículo em contradição com o outro, o Talmud recomenda que você busque um terceiro ou um quarto e um quinto e aí você vai ver qual o entendimento mais adequado. Então, a gente, às vezes, interpreta literalmente. Pegamos textos que já estão antigos, que foram adaptados a uma época certa, como, por exemplo, boa parte dos textos do Antigo Testamento, veneráveis por todos nós, mas eles têm uma grande simbologia, são muito esotéricos e, ao mesmo tempo, foram ensinados para um povo, por exemplo, Moisés viveu 1350 anos antes de Jesus, conduzindo o povo no deserto, um povo agora nômade, um povo belicoso, então, aquela revelação que para nós é belíssima, a primeira revelação é a de Moisés, no Espiritismo a gente estuda isso, ela foi adequada para aquela época de um povo grosseiro, guerreiro, que queria recompensas materiais, a recompensa não era a vida eterna, não era o céu, não era o inferno, eles tinham uma concepção muito vaga disso, o que eles queriam eram terras, eram conquistas, eram mulheres, eram pastos verdejantes, era leite e mel, porque era a necessidade imediata daquele povo, tinha que ser uma leitura, lei de Italião, olho por olho, dente por dente, e só mais tarde Jesus vai poder trazer a segunda revelação, porque existe um caráter progressivo da revelação à medida que a humanidade avança, ela está mais pronta para receber outras informações, e aí ele traz o evangelho de amor, substituindo a justiça da lei de Italião pela lei de amor, da caridade que cobre a multidão de pecados, e mais tarde retorna o Espiritismo para nos fazer lembrar tudo que Jesus nos houvera dito, e nos ensinar muito mais, porque tínhamos esquecido, tínhamos interpretado falsamente algumas trechos do seu evangelho, e o Espiritismo então busca ser o cristianismo dos tempos modernos, tenta resgatar a mensagem de Jesus na sua essência, então, alguns utilizam somente de trecho das escrituras que lhes convém, omitindo deliberadamente e descumprindo a íntegra da Bíblia, alguns até manipularam traduções da própria Bíblia, substituindo palavras como feiticeiros por espíritas, por médiums, que foram palavras criadas por Allan Kardec no século XIX, com 1857, é que ele publica o livro dos espíritos e ele vai criar neologismos, palavras novas, como espírita, espiritismo, médium, espiritista, várias palavras novas, então a Bíblia não podia tratar daquelas palavras, então há uma certa má fé. Há também pessoas com pouco conhecimento bíblico e que são vítimas dos seus próprios líderes religiosos e apenas repetem o que ouviram e a gente vai perceber que todas as religiões fundamentaram-se em comunicações mediúnicas, não é? Assista a palestra do nosso confrário Clóvis Nunes que tem no YouTube, inclusive, os espíritos que comunicam provas e evidências, não é? E o que são os espíritos? Segundo a Bíblia, Deus é espírito, já começa com o nosso pai, não é? Está lá no livro Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas ou movia-se sobre as águas. Podemos continuar? Pode continuar. E vamos ver que Jesus fala que Deus deve ser adorado em espírito e verdade, não é? Então, mostrando a transcendência do nosso pai. Anjos, na verdade, que os nossos irmãos protestantes e católicos aceitam, na verdade, são espíritos superiores para nós ou espíritos puros, não é? Então, anjos vem do latim, do grego, aliás, agnos ou do latim angelus que significa mensageiro, tá? Na Bíblia, Deus também é utilizado como sinônimo de espíritos e demônios para nós nada mais são do que os espíritos atrasados, como nós também somos espíritos atrasados, que nós prejudicamos nesta vida ou em vidas passadas. E assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio hoje, Ele também respeita o livre-arbítrio daquele irmão, daquela irmã que nós magoamos, que nós fizemos sofrer e ela busca vingar-se de nós até que a caridade cobra a multidão de pecados, não é? Porque muito amor se os pecados foram perdoados. E vamos ver que até o próprio Papa João Paulo II disse na Basílica de São Pedro para 20 mil pessoas ainda em 83 que o diálogo com os chamados mortos não deve ser interrompido, pois na verdade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Vamos ver um pouco mais. Também tem esse padre, Gino Concetti, em 96 no jornal Ansa da Itália afirmou segundo o catecismo moderno Deus permite aos nossos caros defuntos que vivem na dimensão ultraterrestre enviar mensagens para nos guiar em certos momentos de nossa vida. Após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal a igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados, com os desencarnados sob a condição de que elas sejam levadas com a finalidade séria, religiosa, científica. Parece coisa espiritista, não é? Porque Kardec diz que a mediunidade deve ser usada santamente. Frei Boaventura Cloppenburg no livro Espiritismo e Fé afirma que os católicos admitem que os falecidos não rompem seus laços com os que ainda vivem na terra, que eles podem portanto nos socorrer e ajudar, que os espíritos desencarnados podem manifestar-se ou comunicar-se perceptivelmente conosco, que tais manifestações podem ser dois tipos, espontâneas, que tem sua iniciativa no além, como Gabriel aparece a Maria na narrativa de Lucas, e as provocadas, que é as que tem iniciativa no mundo físico, como por exemplo o caso do rei Saúl, que evocou o espírito Samuel por meio da pitonesa de Endor. agora, antes da gente entrar propriamente em Deus, é importante a gente lembrar, então, há algumas proibições, há traduções bíblicas tendenciosas, mas vejam, que vamos encontrar aquela proibição da comunicação com os mortos, que eu achei importante trazer aqui para vocês também, não é? De onde é que ela vem? Ela vai vir de Neuteronômio e Levítico, vamos ver algumas das passagens, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as obenações daquelas nações, entre ti, não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agureiro, nem feiticeiro, né? Algumas bíblias trocaram essas palavras por médios e por espíritas, isto é um equívoco, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, o espiritismo não faz adivinhação, nem mágico, nem quem consulte os mortos, isso a gente faz, isso a gente consulta, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, Deuteronômio 18, 9 a 14, em Levítico, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus, quando alguém se virar para os vinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei, tirei do meio do meu povo, agora, essas frases que são atribuídas a Moisés, que estão lá no Pentateuco, o Mosaico, vamos ver que no livro seguinte, o livro de Números, aliás, depois de Êxodos, não é? Olha lá, no capítulo 11, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar que Moisés tinha 70 anciãos que eram médiuns, que profetizavam, profetizar é da comunicações mediúnicas, tá? Olha aqui o que acontece, e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda, então o Senhor desceu na nuvem, então foi um fenômeno até de ectoplasmia, aqueles médiuns, estavam doando ectoplasma, uma palavra criada pelo Prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, ele falou e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre ele, profetizaram, deram comunicações mediúnicas, mas depois nunca mais, agora tinha dois anciões, Eldad e Medad, porém no Arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldad e do outro Medad, eram dois anciões, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no Arraial, você passou, volta um pouquinho, profetizavam no Arraial, onde não era permitido, Moisés tinha aquele conselho de anciões, mas eles só podiam profetizar na tenda ou no tabernáculo, é como na Federação Espírita Brasileira, a gente recomenda que as reuniões mediúnicas sejam privativas, que sejam o mais homogêneo, o grupo tem que ser o mais homogêneo possível, para a melhor qualidade do trabalho, não é? Então, correu, você está correndo aí também, então, correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldad e Medad profetizam no Arraial, ele foi caguetar, foi contar para Moisés que eles estavam profetizando fora da tenda, onde não era permitido, no Arraial. E qual a resposta de Moisés? E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do senhor fosse profeta e o que o senhor pusesse o seu espírito sobre ele? Então, Moisés, além dele ser médium, dele ver a saça ardente queimando-se e se consumir e escutar a voz de Havé e libertar o povo do Egito com prodígios extraordinários, não é? Um dos maiores médios que o mundo já conheceu foi Moisés, ele tinha um conselho de setenta anciões que profetizaram. Então, por que ele proibiu lá? Vamos ver um pouquinho mais. Por que então que Moisés proibiu a comunicação lá em Deuteronômio Levítico? Primeiro, pessoal, onde é que estava o povo hebreu? Eles estavam presos no Egito, estavam como escravos no Egito. No Egito, o politeísmo era vigente, então as pessoas estavam buscando muitos pítons, mitos pitonisas e arofantes, os médios da época, os paranormais e muitas vezes para fins não apropriados. Estavam buscando adorar outros deuses e Moisés queria implantar o monoteísmo. era um comércio, era uma paga pelas coisas santas, eles estavam sendo vítima de mistificação de espíritos enganadores, havia fraudes, como em toda parte há fraudes, na igreja católica, protestante, na nossa, até na medicina, vive um médico sendo descoberto que não é médico, também tem fraudes. E para manter o controle do povo guerreiro e ainda pouco evoluído, ele tinha que manter aquele povo sob as rédeas. se eles começassem a consultar espíritos e os espíritos dissessem para eles não seguirem Moisés ia dar confusão, não é? Então a proibição de Moisés foi correta, foi adequada, nós concordamos com a proibição de Moisés da gente não exercer a mediunidade naquela época, tá certo? Mas o que que acontece? Na dúvida, com o que que eu devo ficar? Porque a gente vai ver que Jesus conversou com os espíritos, vamos ver? Fique sempre com Jesus, na dúvida, os slides ficaram um pouquinho cortados, fique sempre com Jesus. O que disse e fez Jesus? Vocês lembram da transfiguração no Monte Tabor? Quando o seu rosto brilha como o sol, as suas vestes ficam infinitentes e ele vai conversar com os espíritos de Moisés e de Elias. Fenômeno extraordinário, tanto que os apóstolos querem montar tendas para eles pousarem com eles lá. Ora, se fosse errado, vocês acham que Jesus ia falar com quem não devia? Vocês acham que se fosse errado, Moisés, que foi quem proibiu no passado, 1350 anos, ia descumprir o que ele fez? Então, não, não é? Era para um fim nobre, não é? Então, ali, os dois espíritos conversavam com ele no Monte Tabor e Elias também. Por que Jesus permitiu? Não é? Por que Moisés havia proibido? E também, em outras oportunidades, Jesus conversou várias vezes com espíritos, espíritos atrasados, espíritos impuros, que ele chamava, espíritos imundos, dizendo, pai, se queres, passa de me este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O que é um anjo? É um ser humano? Não, pessoal, é um espírito, não é verdade? Por que essa implicância com os espíritos, dos espíritas, não é? Você tem tanto espírito, tem santo, tem intervenção, tem aparição em todas as religiões, não é? Vamos em frente. Então, nós evangelizamos espíritos, assim como Jesus pregou na mansão dos mortos após a crucificação, como está lá em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, pois por isso foi o evangelho pregado até os mortos, também está lá em 4, 6. E nós somos até mais evangélicos do que muitos que se chamam evangélicos, não é? Que são, na verdade, pentecostais ou neopentecostais, porque muitos se aferram muito ao Antigo Testamento, enquanto que a gente fica mais nos evangélicos. Nós somos mais evangélicos do que a maioria dos evangélicos, não é verdade? Então, Moisés era médium, os profetas eram médiums, a mediunidade sempre existiu e o profeta Joel fala que a mediunidade vai se tornar cada vez mais comum nesse período da transição planetária, não é? Ele vai dizer que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando, então, que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum. Kardec chamou isso de a vulgarização da mediunidade no livro A Gênese. E será que não é por causa disso que nós temos tanta gente com depressão hoje? Nós somos 500 milhões de pessoas com depressão hoje. Tanta gente com síndrome do pânico que a gente nunca tinha ouvido falar disso no passado. Ah, não é que ser nervosa, não é? Problemas de dependência química, etc. Será que não estamos mais sensíveis à influência dos espíritos? Então, é como se fosse um chamado para a gente despertar, porque muitos no final dos tempos estarão distraídos. e aí vem o chamado para a gente despertar. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o Espiritismo e conhecer sobre essas questões todas, não é? Jesus foi chamado o médium de Deus por Kardec pelo próprio Eurípides Barçanufo. Ele era médium, mas também paranormal, não é? Porque tinha audiência, evidência, premonição, ele conseguia enxergar o futuro, materialização de pães e peixes, curas, levitação, telepatia, ele conseguia ler o pensamento das pessoas, e aí nós temos nesse conceito de Deus uma evolução muito grande. Como é que foi essa evolução? Primeiro, com elementos da natureza. O homem adorava o raio, a chuva, o trovão, tudo que ele não entendia, ele cultuava para aplacar aquelas intempéries, aquelas questões, a fome, etc. Então, cultuava deuses. Na mitologia grega, por exemplo, e romana, os deuses imortais, mas com paixões humanas, com inveja dos homens, com série de defeitos, semideuses, que seriam os filhos dos deuses com os homens. Deus também é comparado a uma nuvem no Antigo Testamento. Imagine, quem mora no deserto, uma nuvem traz refrigério, traz alívio para a gente. Então, Deus também é comparado com uma nuvem. Como pastor, e Jeová é conhecido como o senhor dos exércitos de Israel. O espírito Jeová, para nós, a maioria dos estudiosos, Kardec não entrou nesse ponto, mas a maioria dos estudiosos defende que Jeová não é Deus criador do universo infinito. Porque o nosso universo, meus amigos, nós atualizamos os números hoje, nós temos 600 bilhões de estrelas na Via Láctea. E temos mais de 200 bilhões de galáxias maiores até do que a nossa galáxia Via Láctea. Então, é um universo tão grande que a gente não tem ideia de como é. Então, para nós, Deus é o criador do universo infinito. Enquanto que Jeová era um espírito guia, um espírito que estava dedicado a conduzir o povo de Israel à libertação do Egito, a conduzir em todos aqueles processos de evolução, etc. Mas era um Deus que impunha, e aí muitos estudiosos vão dizer que não foram os profetas nem mesmo Jeová, mas que Moisés que dizia que Jeová mandava fazer assim. Moisés, então, estabelece 613 mandamentos para o povo cumprir. Desses mandamentos, cerca de 200 são só sobre sacrifício de animais. Vocês acham que o Deus das galáxias vai estar se preocupando com sacrifício de animais aqui na Terra? Então, vários profetas como Isaías, como Jeremias e outros não vão querer o sacrifício, a gente até trouxe algumas passagens também para mostrar para vocês. Para nós, Yavé, então, era um espírito protetor do povo de Israel e precisava ser um espírito assim. Tinha que ser um espírito que prometesse guerras, conquistas, vitórias, proteção, saúde, fartas, colheitas, porque isso era necessidade imediata do povo. Eles não tinham essa crença muito bem definida sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório, não havia essas crenças, havia, quando muito, chamada a vida eterna e a reencarnação que também era muito mal compreendida entre os judeus, apesar de eles terem noções disso. Vamos avançar. Mas foi Jesus com a palavra pequenina que deu a melhor definição de Deus quando o chamou de Pai. Jesus nos traz a verdadeira maneira que a gente tem que olhar para Deus como sendo o nosso Pai e o Criador de cada um de nós. Somos filhos do seu amor, da sua solicitude, da sua providência, da sua misericórdia. Vamos em frente. Está boa que a posição para você, não está ruim para os internautas? Então vamos ter várias definições, como em Hebreus Paulo fala Pai dos Espíritos, João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, não é? Depois estão dizendo que Deus é caridade, também está na primeira epístola João, vamos correr um pouquinho por causa dos... tem muitos slides para a gente ver, pode passar. Também continua e qual o conceito espírita de Deus? Então no livro dos Espíritos, no item Deus e o infinito, Allan Kardec interroga que é Deus? Vejam que ele não se fixou numa figura antropomórfica de um velhinho de barbas brancas, como a gente imaginava na mitologia, mas ele faz uma pergunta de um cientista, de alguém positivista, ele pergunta quem é Deus? E não quem é Deus, não é? Curioso, acho que talvez tenha sido a primeira pessoa a perguntar assim. E olha o que os Espíritos superiores nos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é a maior inteligência que existe em todo o universo. E aí Kardec na questão 3 vai perguntar, pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens e insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Podemos avançar, mas vamos estar sempre usando a tradução do Evandro no letro de Bezerra, Bezerra da Federação Brasileira, tá? E na questão 10, Kardec vai começar a nos esclarecer um pouquinho melhor o que é Deus, porque a gente não tem, os Espíritos dizem que falta um sentido para a gente compreender perfeitamente o nosso Pai Celestial tão grande, tão enorme e a gente tão pequenino diante dele, né? Então, na questão 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não, falta-lhe para tanto, para isso, um sentido, a gente não tem esse sentido, nós quando chegarmos à condição de Espíritos puros, de anjos, porque para nós Deus não concede privilégios, não criou uns demônios voltados ao mal e ao sofrimento, não criou anjos, Espíritos perfeitos destinados à felicidade sem ter feito nada para isso e nós aqui no meio do caminho, não é? Não, então somos criados todos simples e sem conhecimento, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, os anjos são os irmãos mais velhos, os Espíritos puros e os demônios são os Espíritos mais jovens ou da mesma linha que a gente ainda atrapalhadinho, nós somos muito atrapalhadinhos ainda, não é verdade? Então vamos lá, na questão 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta, quando seu Espírito não mais estiver obscurecido pela matéria, a gente além de ser pouco evoluído, ainda estamos abafados por essa roupa, não é? por esse escarfandro que é o corpo e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. E aí Kardec vai trazer seus lúcidos comentários, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, na infância da humanidade o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas, de algumas, a gente não conhece todas ainda, o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, eles a entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta, do fosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que a coisa acima da inteligência do homem é mais inteligente e para as quais a vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações não tem como se expressar. E aí Kardec comenta, a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos ou a não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e por seguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar sujeito a nenhuma vicissitude, uma variação, não é revés, mudança, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aí ele vai estudar as características de Deus, os atributos da divindade. Deus é eterno, então não teve nem começo nem fim. Se tivesse tido um começo, teria saído nada ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, Ele não muda. Se estiver sujeito a mudanças, as leis que regem do universo não teria nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, Ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria, a matéria se modifica. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, não é? É todo poderoso porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto Ele. Não teria assim feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam a obra de outro Deus. soberanamente, soberanamente significa acima de todo, supremo, justo e bom. Então, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial, dizem os Espíritos a Karteck. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas e essa sabedoria não permite-se duvide nem da sua justiça nem da sua bondade. Claro que, para compreender isso, temos que entender a reencarnação, a lei de causa e e efeito, a lei do progresso, a imortalidade da alma, todos os outros princípios básicos da doutrina espírita, certo? Para compreender bem a justiça divina. Mas no seminário Céu e Inferno a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Perguntas de hoje, perguntas sobre o tema de Jesus também, vocês tragam amanhã à tarde lá na Casa do Caminho que a gente vai ter mais tempo e a gente responde para vocês, tá certo? Hoje não está programada perguntas, né? É só a palestra. Então, vamos agora ver agora provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito, são causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens, todas as civilizações trazem-se da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, todos os povos, todas as civilizações, desde os índios, mais afastados da civilização, todos acreditam em Deus. Essa história de ateísmo é coisa recente, não é? É coisa que eu enveredei também. Eu fui ateu durante 12 anos, meus amigos. E agradeço a amiga depressão e a uma quebra financeira porque passou a empresa da nossa família, porque foi a única maneira de curar um pouco do gigantesco orgulho da vaidade intelectual que me cegava os olhos e eu não acreditava em Deus. E conhecendo o Espiritismo que apresenta as questões espirituais de maneira lógica, com bom senso, com a razão, eu me encantei com a doutrina espírita. Encontrei o consolo no Evangelho segundo o Espiritismo. Encontrei as respostas em O Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. E depois, estudando as outras obras de Kardec. Mas essas três são as mais importantes. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. É o tríplice aspecto da obra de Kardec. São 22 livros ao todo. Esses três são os mais importantes. Está bom? Então, pode passar esse aqui? Tem uma pergunta aqui. Volta só um pouquinho. Tem só essa aqui, a 8 aqui. que pensar da opinião que atribui a formação primeira do universo a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Porque essa história do Big Bang explica só a expansão do universo. Realmente, o universo está se expandindo, está cada vez crescendo mais. Mas não explica como surgiu o universo, não é verdade? Dizer que tinha duas partículas lá, infinitesimais, e que se chocaram, e daí surgiu o universo, é muito bonito de falar. Sim, mas e quem criou as partículas infinitesimais do Big Bang? Então, a ciência não tem respostas, mas a gente respeita, porque muitos cientistas se afastaram da religião, porque nós criamos um Deus vingativo, um Deus humano, irascível, um Deus guerreiro, que castigava, não é? E, é como Voltaire dizia, eu não acredito no Deus que os homens criaram, mas acredito no Deus que criou os homens. Então, o Espírito vem falar desse Deus que criou os homens, e não esse Deus que é a teologia, a mitologia, durante tantos séculos, milênios, sem conhecimento intelectual, imoral suficiente, que a gente criou. Se nós apresentássemos um Deus como a doutrina espírita apresenta, tenho certeza que muitos cientistas mudariam de ideia, ou pelo menos ficariam mais simpáticos a acreditar em Deus, não é verdade? Então, esse negócio de acaso, como é que surge do acaso? Ele fala assim, outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente, e além disso, o que é o acaso? A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados, e por isso mesmo denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeiro ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. uma casa inteligente já não seria acaso. É como você explodir uma gráfica, uma tipografia, colocar uma bomba numa gráfica, e esperar que daquela explosão surjam 20 mil volumes de livros numa biblioteca, todos encarnados, bonitinhos, com as palavras, com as frases, com o conhecimento da humanidade inteira. Acreditar nisso, que uma explosão é capaz de criar tudo? Tem que ter muita fé, não é pessoal? Haja fé para acreditar no acaso. Esse povo que acredita no acaso tem que ter muita fé, não é verdade? Mais do que a gente, mais do que a gente. E eles também não aceitam porque a teoria vigente nas religiões tradicionais é o criacionismo, é que Deus criou o mundo em seis dias. Aí o cientista, não, não pode, está aqui o carbono 14 demonstrando a vida, essas pedras, essas rochas, esses fósseis dos dinossauros aqui, com tantos milhões de anos, como é que foi criado em seis dias? Como é que só tem oito mil anos a vida, ou seis mil anos, depende da contagem que a gente faça na Bíblia, na Bíblia, o universo foi criado somente há seis mil anos. O cientista não aceita. Eles aceitam o evolucionismo, porque a teoria de Darwin satisfaz, não a todas, mas a várias perguntas sobre a origem das espécies, mas, ela tem furos. E, no espiritismo, nós acreditamos tanto no criacionismo, diferente, que Deus criou o mundo há bilhões de anos mesmo, o universo se estima a 16 bilhões de anos, 13 a 16, a Terra a 4 bilhões e meio, temos nada contra essa informação, tudo perfeito, isso não diminui o nosso pai, nem Jesus, que formou o nosso próprio planeta, gera um espírito puro desde aquela época, isso não diminui nada, Jesus. E a gente acredita também que existe a lei do progresso, a lei da evolução e que os seres que foram criados aqui na Terra estão evoluindo, como até hoje nós estamos também evoluindo, não é? Cada dia mais bonito, não é? Você veja com palestrantes cada vez mais bonito, não é? Então, vejam, uma brincadeira para espantar o solo, não é? Então, vejam que a gente é evolucionista e é também criacionista, mas não nesses moldes tradicionais. E a gente sabe que existe o modelo organizador biológico, o perespírito que vai imprimir as mudanças nas raças, nas espécies, até no ser humano, tanto que tem a história do elo perdido, vocês sabiam que tem um elo perdido na antropologia? de repente, de repente, aqueles hominídeos, não é? Que a gente estuda lá, os astrolopitex, ramapitex, o homem de cromagnon, não é tal? De repente, eles deram um salto para o homem sapiens, muito mais evoluído, o cérebro muito maior, muito mais bem aformoseado, e eles não sabem explicar, até hoje estão procurando esse elo perdido. E Emmanuel nos explica no livro A Caminhão da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, que vieram de um outro planeta, na constelação do cocheiro, cabra ou capela, é a mesma coisa, um mundo que passava pela prova de expiação, pela passagem de expiação e provas, para mundo de regeneração, e aqueles espíritos evoluídos intelectualmente, mas ainda atrasados moralmente, se for para mim, eu não posso atender, não é? Vamos olhar com bons olhos, um dia eu estava dando uma palestra nos Estados Unidos, e começou a tocar o telefone, trin, 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 é tão muito preocupado, trin, 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 ninguém sabia de quem era o telefone, de quem era o telefone? Do palestrante, não é? Essa nossa vida tão corrida, a gente anda tão distraído, Jesus estava certo, não é? E a gente esquece, faz parte, não é? Vamos manter a sintonia elevada, porque aqui também é um momento de tratamento, de auxílio, há muitos irmãos que são trazidos aqui para aproveitar as energias, e essa é Grégora, esse ambiente, essa psicosfera toda montada com muito carinho pelos amigos espirituais para atender a muitos dos nossos irmãos, então vamos continuar vibrando positivo, está certo? Então a gente saber, não é? Emmanuel fala que eles vieram aqui para a Terra em quatro grandes grupos principais, os egípcios, os hindus, o povo hebreu e os arianos no norte da África, sobretudo, também na Europa, e eles deram um grande impulso na evolução do homem, eles promoveram esse elo perdido, não é? Eram espíritos mais evoluídos daquele outro mundo que vieram para cá, daí porque a Bíblia tem razão, não ao pé da letra, mas houve realmente o paraíso perdido, além dos anjos caídos, não eram anjos, eram espíritos inteligentes, mas pouco amorosos. Imagine, você está num planeta que já tem ciência, já tem tecnologia, já tem saúde, já tem antibiótico, já tem vacina, já tem ar-condicionado, e você vir para um mundo atrasado, na Idade da Pedra, ficar sem o WhatsApp, pessoal? Quem é que aguenta ficar sem o WhatsApp? Facebook, essas coisas, na verdade? Internet? Google? Então, para eles, foi um paraíso perdido mesmo, aí a gente vai entender, não é? E aí a gente começa a compreender como o mundo espiritual se relaciona com o mundo corporal e vai promovendo essa evolução a pouco e pouco, está certo? Vamos lá então aqui. Pela obra se conhece o autor, não é? Panteísmo, não, o Espiritismo não acredita no panteísmo, que é uma teoria que diz que depois que a gente é criado, retornaríamos todos e perderíamos a nossa individualidade, retornando ao Criador. Não, o Espiritismo defende que nós manteremos a nossa individualidade sempre, tá? Nós não somos eternos porque nós tivemos um começo, mas nós somos imortais, nós não teremos um fim, tá bom? e o corpo é só uma roupa, não é? E onde Deus deve ser adorado? Será que tem que ser na igreja? Será que tem que ser no Santíssimo? Na arca das doze tábuas? Jesus é interrogado pela mulher samaritana, porque eles, os samaritanos cultivavam a Deus, né? Adoravam Deus no monte, Gerazim, e os hebreus no templo de Jerusalém. E ela pergunta a Jesus, porque reconhece nele um profeta, um médium, um paranormal extraordinário. E ele vai dizer, não é? Que é chegar ao tempo em que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então, no Espiritismo, não é porque critique, não é porque tem nada contra, nós não temos nada contra as outras religiões, pelo contrário, o Espiritismo não veio combatê-las, mas fortalecê-las. Agora, veio dissipar algumas das teologias que foram criadas a partir das Escrituras, que estão mal elaboradas e precisam de uma correção. Então, no Espiritismo, até porque não é uma religião propriamente dita, não temos rituais, não temos liturgias, não temos palavras mágicas, não temos amuletos, talismãs, não temos, não é? Imagens de adoração, não temos bebidas alucinógenas, Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Também não tem dízimo, não é? Essa parte que o pessoal mais gosta, não tem dízimo também, não tem dízimo. E Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então, não tem sacramentos, não tem paramentos, não tem roupas especiais, não é? A simplicidade como o próprio Cristo se relacionava com Deus. Como é que ele se relacionava com Deus? Pela prece, em todos os lugares. É como Francisco de Assis, o homem cristianíssimo que mais viu como Jesus, vai visitar a chamada Terra Santa e depois que ele retorna, ele vai dizer que todas as terras são santas, que todos os dias é Natal e todas as cidades são Belém. Jesus deveria nascer todos os dias, em todos os instantes, em todos os lugares. Imagens e semelhança, a gente é criado a imagem e semelhança do nosso pai? Sim, porque a gente não viu que Deus é Espírito, como o livro Gênesis não fala, não é? O Espírito de Deus movia-se sobre as águas, Deus deve ser adorado em espírito e verdade, a gente não compreende Deus, mas acreditar que Deus é um velhinho barbudo porque a gente tem um corpo, não, o corpo é só uma roupa, nós não somos o corpo, nós somos espíritos imortais vivenciando uma experiência terrestre, uma experiência humana rápida, uma vida na Terra é como se fosse um minuto diante da eternidade dos séculos, diz os espíritos a Allan Kardec. Vamos em frente. Os slides ficaram, vocês me perdoem, eu dei um probleminha no meu computador, a gente teve que trocar de computador e bagunçou um pouquinho. Jeová a Deus, a gente já falou isso aqui, vamos avançar. E Jesus é Deus? Bom, pessoal, a gente respeita profundamente quem acredita sim, mas de onde é que surgiu essa história de Jesus ser Deus? Surgiu no concílio de Nicea, no ano 325 d.C. Havia uma tese de Ariel, um doutor da igreja, e havia a tese contrária, Ariel defendia que Jesus era um homem, um homem diferente, um homem especial, mas que ele tinha a natureza humana, e tinha a outra tese que Jesus era Deus, ou que ele tinha uma natureza divina, não propriamente Deus Pai. E ficou essa confusão, decidiram, por votação, que Jesus era divino. O que foi muito bom, não foi ruim, porque quando as pessoas souberam que Jesus, que ninguém queria aceitar que ele fosse o Messias, até hoje muitos irmãos judeus não acreditam que Jesus é o Messias, há os judeus messiânicos, esses acreditam Jesus como Messias, mas a maioria, os ortodoxos, não. então você sabe, olha, esse carpinteiro, que foi crucificado em meio de dois ladrões, não é? Completamente diferente das profecias do Antigo Testamento, olha aí o Antigo Testamento, que o Messias seria o rei dos reis, que o povo escolhido ia dominar a terra, eles iam vencer todas as batalhas, era um guerreiro, não, aí, não, olha, Jesus é o próprio Deus, se você crer em Deus, se você tiver fé em Deus, se você for fiel, a gente vai ver aqui, você está salvo, aí as pessoas se convertiam, era mais fácil, foi mais fácil divulgar o cristianismo com essa teoria, não foi ruim, e pelos frutos a gente conhece a árvore, mas nós vamos ver que há 90 versículos na Bíblia em sentido contrário, dezenas de passagens quando Jesus fala que ele não é Deus, ele diz que é filho de Deus, que ele não faz a sua vontade, mas do seu pai, quando a mulher, a mãe de João e Tiago, a mulher de Zebedeu, pede para que Jesus coloque uma a sua direita e outra sentada a sua esquerda no seu reino, ele vai dizer, mulher, não sabes o que tu pedes, e não cabe a mim decidir quem vai ficar a minha direita ou a minha esquerda, mas o meu pai que está nos céus, tudo era meu pai, meu pai, vosso pai, ele não dizia que ele era Deus, somente no evangelho de João, que é o único evangélico que não é, sinótico, sinótico, é que parece, ótico é de vista, se você colocar Mateus, Marcos e Lucas um do lado do outro, você vai achar que é a mesma coisa, porque é muito parecido, se você colocar João, que é o mais recente, o mais problemático, que até demorou para ser aceito no cânone católico, ele é completamente exotérico, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo é uma, completamente diferente, é extremamente simbólico, e utilizando palavras gregas complicadas, como logos, foi traduzido para verbo, que não é a melhor tradução, então a gente vai ter, realmente no evangelho de João, algumas expressões, como assim, eu e o pai somos um, está vendo, ele é Deus, só que o que é que tem na sequência, e eu rogarei ao pai para que todos vós sejais um em Deus, aí quer dizer que a gente também é Deus, vocês entendem? então, para qualquer passagem que vocês encontrarem, tem dezenas no sentido contrário, e o próprio Cristo dizendo que ele não fazia a sua vontade, mas o do pai, tudo ele atribuía ao pai, está certo? Então foi nesse concílio de Nisseia, a tese de Ariel foi vencida, não é? E o que é o Espírito Santo? Bom pessoal, a gente vai trazer aqui um trechozinho do livro Paulo Estevam, de Emmanuel, por Chico Xavier, olha o que Emmanuel nos traz como conceito de Espírito Santo, é uma nota do autor espiritual, de Emmanuel, ninguém deve, deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade, olha o conceito que ele vai trazer para a gente, não é? Então, a legião de Espíritos santificados no amor e na luz, só que quando a gente também vai lá para o Evangelho, os estudiosos do grego, porque hoje nós temos os Evangelhos em grego, eles foram escritos em grego, dá para traduzir do grego direto para o português, antigamente não, a gente traduzia do grego para o latim, do latim para outra língua e depois para o português e com milhares e milhares de erros, não é? e impropriedades, agora não, nós temos muitos, esses manuscritos dos Evangelhos, não os originais, mas os mais antigos, nós temos em grego e dá para interpretar melhor, quando está escrito lá Espírito Santo, que é um Espírito superior ou puro para a gente, é um anjo, no grego antigo, que é o grego koiné, que não tem, inclusive não tem pontuação, não tem separação entre as palavras, as palavras são todas emendadas, quando não está escrito o artigo definido, o, a tradução correta é um, ou seja, eles não têm o artigo definido, quando na frase não aparece o artigo, é para traduzir como um artigo indefinido, como se fosse um, algum, etc, está bom? Dois textos dos textos trazem um Espírito Santo, ou seja, não trazem o artigo definido, o, portanto, não há um único, mas vários Espíritos Santos, então, se vocês pegarem a Bíblia, fizeram, inclusive, como Carlos Torres Pastorino, que vai publicar Sabedoria do Evangelho, ele estuda, professor de grego, da Universidade de Brasília, não é? foi um grande teólogo católico e depois se tornou espírita e espiritualista também, ele vai mostrar isso, vai falar, inclusive na sua obra, que no grego tem essa particularidade, então, na maioria das vezes que está traduzido como o Espírito Santo, está o quê? Um Espírito Santo, e às vezes nem tão santo assim, não é, pessoal? Aí tem pastores profetizando, dando comunicações, aí é sempre o Espírito Santo, falando coisas erradas, provocando a divisão, inclusive sendo expulso das igrejas, e se acreditava que era o Espírito Santo, porque ou é Jesus, ou é o Espírito Santo, ou é o próprio Deus falando com as pessoas, por que que não pode ser um Espírito Santo, não é? Um anjo, como eles gostam, então, está lá na primeira epístola de João, não criais em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, não é? Vamos em frente, e a Santíssima Trindade, o que que aconteceu? Quando disseram que Jesus era Deus, gerou um problema, então tem dois deuses, Deus Pai e Deus Filho? Não, não pode, e ainda tinha a imagem do Espírito Santo, que também era Deus, não era um anjo, era Deus também, e agora vocês vejam como é que eles tinham que fazer um malabarismo para poder defender o monoteísmo, a crença em Deus único, como é que o Deus é único e tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então, essa Trindade teve que citar, não é tudo, é um Deus só, mas a gente vai ver aqui, basta fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, que é essa teologia, esse malabarismo foi utilizado, a gente entende porque foi utilizado, foi para poder consorciar essa tese aprovada em Nicea, mas, não era melhor ficar só com Deus e Jesus como Filho de Deus, como ele sempre diz que ele era Filho de Deus, só que é um Filho de Deus, que é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, Jesus criou a própria Terra, por isso que ele fala, glorifica-me agora Pai, do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo, do mundo, da Terra, foi Jesus que criou, mas não do Universo, que é o Universo conhecido, tem cerca de 16 bilhões de anos e a gente sabe que tem coisas não conhecidas também, não é? Então, precisa voltar aqui um pouquinho, lá no Consolador, pergunta ao Emmanuel, como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? Vamos ver, os textos primitivos da organização cristã, então, os textos primitivos do Evangelho, não falam da concepção da Igreja Romana, quanto a chamada Santíssima Trindade, não tem na Bíblia Santíssima Trindade, devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas, sem base séria nos ensinamentos de Jesus, por largos anos, antes da Boa Nova, o Brahmanismo, lá da Índia, guardava a concepção de Deus, dividida em três princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva, e aí Emmanuel prossegue falando que muitas vezes, como a igreja, que a igreja cristã inicial, se consorciou com o poderio romano, por volta do ano 400, Constantino declara o cristianismo como religião oficial do Império Romano, os romanos não cultuavam Jesus, não cultuavam Deus, e aí para poder agradar, consorciar todas aquelas divindades, aqueles deuses familiares, etc, eles vão adotar a Santíssima Trindade também, está certo? Então foi outra criação da teologia, não da Bíblia, está bom? Que a gente respeita, não tem nenhum problema, Nazareno, eu acredito na Santíssima Trindade, não tem nenhum problema, meus amigos, porque o que realmente importa? Vocês sabem o que realmente importa? o que Jesus nos falou que a gente precisa fazer para se salvar? Ou de que precisa o Espírita para se salvar? O Espírito também para se salvar? O que ele pediu? Vocês lembram o capítulo 15 do Evangelho de Silvão Espiritista? Ele fala que no final dos tempos o Filho do Homem retornará, passará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Os bodes são aqueles Espíritos ainda endurecidos no mal, que não estão tendo mais autorização de reencarnar na Terra e emigraram daqui para outros mundos, outros planos, onde haverá choro e ranger de dentes. E as ovelhas são aqueles Espíritos mais ou menos ruins, nós não somos bons ainda, basta ver um blackout, já viram quando tem blackout de energia? Quando tem greve da polícia, o que acontece? Nós saqueamos as lojas, depredamos tudo, nós não somos bons, nós não somos bons. daqueles Espíritos mais ou menos ruins, bons, ou menos, mais ou menos bons, que são as ovelhas que continuarão herdando aqui a Terra, continuarão reencarnando na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador, sem a presença daqueles Espíritos endurecidos no mal. É a salvação que o Espírito interpreta, é assim, é a separação da época de transição, nós estamos em plena transição planetária, separação da época de expiação e provas para a Terra se tornar um mundo regenerador. E qual o único critério que Jesus estabelece para separar os bós e as ovelhas? Como é que a gente sabe quem vai passar? À esquerda os bós e à direita as ovelhas? Dá para dividir metade e metade aqui. Qual o único critério? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, carici de teto, era imigrante, era estrangeiro. Eu acrescento, precisava de um ventre para renascer e me acolhestes em tua casa ou no teu seio. Estava preso ou enfermo e fostes me visitar. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser a espírita para ser salvo, não precisa ser católico, ser protestante, aceitar Jesus, não precisa pagar o dízio, não precisa, não é, fazer sacrifício, precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Pode até ser ateu, nem acreditar em Deus, mas se estiver fazendo a caridade, está fazendo o que ele pediu. É claro que caridade não é só isso. Os Espíritos esclarecem a Kardec na questão 886 que caridade é também benevolência para com todos. Ter boa vontade para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus. Resume tudo. Quem é benevolente faz caridade, visita o enfermo, o doente, dá comida, dá a roupa, dá a água, não é? Só que eles ainda acrescentam mais duas questões que não precisavam dizer, porque quem é benevolente já faz. Eles acrescentam indulgência, indulgência e clemência para as imperfeições alheias. E também não precisavam acrescentar, porque já está na benevolência. Quem é benevolente, perdoa, porque o terceiro item é perdão das ofensas. Então, a caridade é fazer o bem para todos. Não só a caridade material, mas a caridade moral ou caridade benevolente que o Espiritismo ensina, sobretudo, o perdão e a indulgência, não é? Mas levar o Evangelho, levar o bem. Então, quem estiver na sua igreja, o Espiritismo não veio para aqueles que têm religião, não é? Ele veio para aqueles como nós, como eu, que era muito racional, que queria realmente alguma coisa que me trouxesse respostas lógicas e claras. Mas o Espiritismo não veio com bater as religiões. E a gente só lembra que vocês, quando estiverem estudando a sua religião, não esqueçam de Jesus. na hora de analisar o Antigo Testamento ou o Novo ou as cartas de Paulo ou as cartas de Pedro, fique com Jesus. Fique com Jesus ensinou. Porque foi isso que Kardec fez. Kardec vai pegar o ensino moral de Jesus e vai focar nele. Ele não vai estudar tanto Paulo, tanto Pedro. Não, ele vai estudar Jesus, porque é o governador espiritual da nossa terra. é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele está acima de Moisés, está acima de qualquer um dos outros. E a gente deve priorizar o nosso mestre do amor, não é verdade? Então, Nazarene, e a salvação é pela fé ou pelas obras? Eu acho que eu vou deixar isso aqui para amanhã. Não, dá, dá para falar rapidinho. Bom, pessoal, só para vocês entenderem que fé teve um erro de tradução. Fé em hebraico é emunar e o que é que significa emunar em hebraico? Fidelidade, obediência, é também crença, mas é muito mais fidelidade, ser obediência, ser fiel a Deus, você cumprir o que Deus manda. Aí, São Jerônimo vai ver a tradução para o grego, foi correta, fides, está correta, não é? Ele vai trazer a vulgata, fides em grego é fidelidade, é obediência, está correta. Então, ter fé em Jesus é fazer o que ele manda, é ser fiel, é ser obediente a ele, é seguir os seus mandamentos. Agora, quando ele foi traduzir para o latim, aí ele utilizou uma palavra que não deveria, ele utilizou credere em latim, que significa crer, aí gerou uma série de problemas, por quê? Porque as pessoas já falam que bastava crer e estava salvo, está errado, qualquer judeu sabe que não é só acreditar em Deus, tem que fazer o bem que ele faz, até os demônios acreditam em Deus, não tinha os espíritos impuros, demônios são os espíritos impuros, não é? Que, aquela legião que quando Jesus se aproxima, eles, e eles falam, eles cumprimentam Jesus, eles sabem que é Jesus, e eles vão exclamar, filho do Altíssimo, por que vens agora nos atormentar? E aí Jesus expulsa aqueles espíritos atrasados, na verdade, eles reconhecem, não é o fato de crer em Deus ou crer em Jesus que me salva, não, nós temos aqui ser fiéis, ser obedientes ao nosso Pai e ali de amor e de caridade que Jesus nos trouxe, está certo? Tem mais coisa para falar, mas o tempo não dá, vamos em frente, então não é crença, é também crença, mas não é crença só, e será que Deus castiga? Onde é que está escrita a lei de Deus? Olha o que os espíritos respondem, na consciência, não é? Então não é Deus quem nos condena, a gente, é a nossa consciência em paz que nos absorve ou a nossa consciência de culpa que nos condena, então não é, a lei de Deus não está na Bíblia, não está no Torá, não está no Bhagavad Gita, não está no Talmud, no Corão, está onde? Na consciência, é por isso que a lei de Deus para um selvagem, para um índio canibal, é diferente, se ele matar alguém para se alimentar, é diferente de um sacerdote, de um pastor, de um dirigente espírita, cometer aquele mesmo ato, porque a gente já tem uma consciência mais ampliada, está certo? e aquele que não ama não conhece a Deus, vamos em frente, e olha o que é que, porque Deus é amor, e olha o que André Luiz vai nos ensinar através de Chico Xavier na mensagem Pensar do livro Respostas da Vida, Deus é amor e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que ele mente com relação a Deus, olha que coisa curiosa, ele está dizendo então, eu vou dizer com outras palavras, Deus é amor e não castiga ninguém, a gente mesmo é que se culpa, porque a lei de Deus está na consciência, e a gente mesmo programa a nossa reencarnação, esta é a regra, há exceções, está lá no livro dos Espíritos, da escolha das provas, questão 258 e seguintes, a gente se impõe corrigindo os sofrimentos, porque a gente não compreendeu a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial, e ainda tem os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar, mas a gente escolhe passar aqui na Terra sem necessidade, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa inveja, por causa da nossa intolerância, uma série de probleminhas nossos, a gente sofre sem necessidade, então não é Deus que está nos castigando, existem leis perfeitas, e Ele apenas deixa que a gente colha o que a gente semeou, mas Ele ensina também Jesus, que a caridade cobre o multidão de pecados, que por muito amor seus pecados foram perdoados, então no Espiritismo não existe karma inexorável, o nosso karma é dinâmico, o bem que fizeres aqui na Terra é ter o advogado em qualquer parte, vamos para o próximo, e a Edivaldo Pereira Franco, o maior ador da atualidade, vai nos dizer, como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância, eu acrescento, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade, Edivaldo arremata, Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama meus amigos, agora Ele deu para a gente um tal de livre-arbítrio, e a gente vai aprendendo, batendo a cabeça, aqui e ali, mas Ele nos ama, e respeita, porque sabe que o erro faz parte do aprendizado, e para a gente encerrar, a parábola do filho pródigo, não é? Vamos lá, vocês vão encontrar esse livro do Haroldo, que é muito bom, Parábolas de Jesus, texto e contexto, tá? Estudando as parábolas de Jesus, vamos em frente, nessa, nessa passagem, Ele vai estudar as três parábolas da misericórdia, que está na Bíblia de Jerusalém, tá? Porque os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-los, fariseus e escritos, porém, murmuravam, este homem recebe os pecadores e come com eles? Criticavam Jesus, dizendo que Ele era glutão, bebedor de vinho, e andava com pessoas de má vida, aí Ele vai contar para aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, as parábolas da misericórdia, né? A parábola da ovelha perdida, que vocês conhecem, da dragma perdida e do filho pródigo, ou, também chamada dos dois filhos perdidos, ou o filho perdido e o filho fiel, vamos estudar, então, o filho pródigo, está lá em Lucas, nós vamos conhecer aqui o texto, disse ainda, um homem tinha dois filhos, o mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu os bens entre eles, pouco dias depois, ajuntando todos os seus averes, o filho mais jovem partiu para uma religião longínqua, e ali dissipou sua herança numa vida devassa, e gastou tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações, foi então empregar-se como um dos homens daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos, ele queria matar a fome, com as bolotas, não é, uma vagem que davam para os porcos que humiam, mas ninguém lhe as dava, e caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora, procuro meu pai, e diz ele, para aí, para aí, volta aí agora os slides, vamos entender o contexto da época, quando Jesus contou essa história, meus amigos, foi um escândalo, porque para aquele povo extremamente dedicado à agricultura, a terra tem um valor sagradíssimo, ninguém sai vendendo terreno assim, a torta e a direita não, tem que pedir autorização do pai para vender, é uma coisa sagrada, a família trabalha, sobretudo naquela época, trabalhava juntas, juntas na propriedade, e aquele filho, na hora que ele pede a herança antecipadamente, é como se ele dissesse, eu quero que o senhor morra, eu quero que o senhor, meu pai, morra, porque eu quero herdar logo minha herança, e curiosamente, isso não aconteceria jamais, e curiosamente, naquela parábola, é uma parábola, não é uma história real não, tá pessoal, Jesus diz que o pai entrega metade dos bens para o filho, vende rapidamente, porque, se ele ficasse na cidade, ele ia ser apedrejado, a comunidade, eram comunidades pequenas, nessa região de Jesus, lá em Cafarnão, deveria ter em torno de 100 casas, na época do Cristo, 100 casas, 100 famílias, uma cidade, Cafarnão, e ele então, não é, ele ia ser apedrejado, pela cidade, se ele continuasse ali, ele sai rapidamente, gasta o dinheiro com tudo, não é, com todos os prazeres, efêmeros da vida, e começa a passar, a maior humilhação, que um judeu pode passar, porque além de passar fome, ele vai cuidar dos porcos, e os porcos, para o povo judeu, é um animal, considerado impuro, não é, a lei antiga, a lei da Torá, do antigo testamento, recomenda que não pode comer, carne de porco, que tem o pé, desse jeito, perfendido, tem aquelas regras todas, lá que vocês já conhecem, e não só isso, a fome estava tão grande, que ele vai, comer as bolotas, comer a vagem, que era dada para os porcos, uma chubata chamada, gafanhoto, que era uma vagem amarga, tem uma doce e tem amarga, ela era amarga, alfarrobas também chamada, e nem isso ele não podia comer, ou seja, ele não podia nem comer a comida dos porcos, isso é a maior humilhação, é chegar no fundo do poço, é como a gente chegar no fundo do poço, com craque, a pessoa chega no fundo do poço, aí o que é que ele faz? poxa, meu pai, não, eu não mereço ser a ser de volta, pelo meu pai, nem pelo meu irmão, porque o irmão se sentiu muito magoado também, porque quando ele pediu a herança, é como dizer assim, eu não quero trabalhar com você, meu irmão, eu não aceito trabalhar com você na fazenda, depois o papai honrer, eu quero ter a minha própria propriedade, então ele vai, morrendo de medo, não é, buscar o pai, e vamos ver o que acontece, não é, então, está aqui, pai, ele vai dizer, pensando consigo, não é, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados, ele não queria ser considerado filho de novo, ele queria ser empregado, ele queria trabalhar para o pai, para ganhar salário, lá como servo comum, partiu então, e foi ao encontro do seu pai, ele ainda estava longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu, e lançou-se ao pescoço, cobrindo de beijos, segurei, pessoal, isso é um escândalo também, primeiro, que um ancião judeu, não corre, um ancião judeu, ele anda majestosamente, não é, normalmente com, um cetro, uma bengala, ele não sai correndo, Haroldo diz, que se você vir, um ancião judeu, correndo, corra também, porque deve ter uma corra, muito perigosa, acontecendo um vulcão, alguma coisa, corra também, porque eles não correm, Jesus bota o velhinho, para correr, na direção do filho, na hora que o velhinho, saiu correndo, no meio da cidade, cidade pequena, na direção do filho, a cidade toda, parou para ver, o que está acontecendo, ou seja, ele se humilhou, mais uma vez, pelo filho, e vai lá, correndo, para encontrar com o filho, a cidade toda, mas o senhor vai se humilhar, ele sai correndo, para ver o filho, quando chega lá, ele dá, dois beijos, encheu-se de compaixão, beijo para o judeu, é sinal de reconciliação, para quem está brigado, dá um beijo, olha, fizemos as pazes, aí dá dois beijos, no rosto, ele o enche de beijos, dizendo, meu filho, nós estamos reconciliados, e ainda faz mais, o filho então disse, pai, peguei contra o céu, e contra ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, antes que ele termine, de falar, o pai já interrompe ele, não deixando ele dizer, que quer ser um trabalhador, ele vai dizer, aos servos, e de depressa, trazer a melhor túnica, e revestiu com ela, ponde-lhe um anel, no dedo, o anel no dedo, era o símbolo, de que é filho, não é servo, não é criado, olha, você agora é filho de novo, e sandálias nos pés, trazer o novilho cevado, e matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho, estava morto, e tornou a viver, estava perdido, e foi reencontrado, olha o que acontece, pessoal, numa região, que não tem geladeira, numa cidadezinha, de cem casas, se você matar um boi, você tem que chamar, a cidade inteira, para comer, senão a carne estraga, ou seja, o pai, além de se humilhar novamente, pelo filho, ele manda chamar, a cidade inteira, venham festejar, com meu filho, vocês tem que perdoar, o meu filho, porque eu também, o perdoei, e ainda faz mais, e ainda faz mais, e começaram a festejar, pode avançar, seu filho mais velho, tinha um mais velho, estava no campo, quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças, chamando o servo, perguntou-lhe, o que estava acontecendo, este lhe disse, é teu irmão, que voltou, e teu pai, matou o novilho cevado, porque o recuperou, com saúde, ele então, ficou com muita raiva, e não queria entrar, não queria nem entrar, na festa, seu pai, saiu para suplicar-lhe, o pai se humilha, mais uma vez, olha que pai amoroso, é o nosso pai, esse aí, ele porém, respondeu a seu pai, há tantos anos, que eu te sirvo, e jamais transgredi, um dos seus, só dos teus mandamentos, e nunca me deste, um cabrito, para festejar, com meus amigos, contudo, veio esse seu filho, que devorou, os teus bens, com prostitutas, e para ele, matas o novilho cevado, só devia ter um, ou dois novilhos cevados, não é? Mas o pai, ele disse, o pai se humilha, para ele, ele diz, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu, é teu, mas era preciso, que festejássemos, e nos alegrássemos, pois esse teu irmão, estava morto, e tornou a viver, ele estava perdido, e foi reencontrado, então, essa parábola, na verdade, é para falar, dos fariseus, doutores, e pecadores, desculpe, dos publicanos, e das prostitutas, que estavam almoçando com Jesus, Jesus vai dizer, da alegria, do pai celestial, recuperar aquela, aquela ovelha, que estava perdida, e, o, o filho, mais velho, o filho, ingrato, egoísta, e não era corajoso, ele só não saiu de casa, porque ele não teve coragem, o Mar Novo, era intrépido e tal, teve coragem, ele muitas vezes queria sair, não saiu, ele é o fariseu, é o doutor da lei, que reclama, quando o filho do homem, vem resgatar, o que estava perdido, que acha, que ele é que está certo, ele é o puritano, que critica, que condena, que julga, e Jesus vai mostrar, que o pai, está ali, para os dois, para receber a todos nós, os filhos transviados, de tantos milênios, de tantos séculos, convidando-nos, Jesus, a seguir o nosso Pai Celestial, a gente vai passar, mais alguns slides, e vamos agora, para a poesia final, porque, pode avançar, pode avançar, peraí, dá tempo de ler, essa mensagem aqui é rápida, acho que vale a pena, volta um pouquinho, olha aqui, o que é que o Espiritismo, fala sobre karma, isso é importante, não vão embora, escutem o que é, karma na visão espírita, está lá, além disso, não é, na questão número mil, diz que somente, por meio do bem, se repara o mal, e na questão 70A, diz que a melhor forma, de expiação, de purificação, é fazer a maior soma, de bem do que mal, que não seja possível, mas tem a mensagem seguinte, é a remuneração espiritual, isso, é de Emmanuel, o livro perante Jesus, ele comentando, a segunda epístola a Timóteo, o lavrador que trabalha, é o primeiro a gozar dos frutos, deve ser o primeiro a gozar dos frutos, além do salário amoidado, o trabalho se faz, invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos, alguns dos itens mais significativos, o trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer a dificuldade e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, o trabalho promove a auto-educação, desenvolve a criatividade, a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, que leva muita gente para a depressão e o suicídio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extinga pouco e pouco as tendências inferiores, que ainda estejamos trazendo de existências passadas, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, não é mais trabalho por obrigação, é trabalho com prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, não é? Já viram a alegria do nosso querido Zé Couto, organizando aqui com tantas casas espíritas, a nossa semana espírita, ele faz com prazer de servir, aí é diferente, não é trabalho mais como obrigação, não é? Vamos ver o que acontece, toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças, que lavramos contra nós próprios, então não é Deus que nos condena, somos nós, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia, que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, a gente ganha moratórias, e quando ocorre o momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que ele se transforma em advogados da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as, retirando-as, excluindo-as de todo, todo o nosso karma, se já tivermos regado em amor, aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos, reflitamos nisso, e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, senosão sempre apoio constante e promoção, a vida melhor, então quando a gente trabalha com prazer de servir, a gente é capaz de mudar completamente todo o nosso karma, olha que doutrina linda de amor e de perdão, vamos em frente para terminar, misericórdia quero e não sacrifício, dizia Jesus, perdoar é para que Deus os perdoe, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados, meus amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados, e para terminarmos, dá para colocar a música de novo, que é no D maior de Pachalbel, a poesia de José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus, para a gente quando estiver perguntando, Onde é que está esse nosso pai, da parábola do filho pródigo, diante das nossas lutas, dos nossos desafios, das questões do mundo, vamos aprender com o poeta sejipano, José Soares Cardoso, Onde está Deus? Pergunta o cientista, Ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, presinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração, muito obrigado, meus amigos, Tinha mais um slide, tem mais um slide ali, tem mais um slide lá. e aí né Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto